Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Ator de Luke Cage entra pro elenco de Venom A arte da temporada 2 de Punho de Ferro apresenta a nova vilã Marvel e Disney começam a campanha para Pantera Negra ir ao Oscar 2019 Chegamos a mais um fim de semana Marvete, então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal E compartilha o vídeo para todo mundo Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo para você que é tão Marvete quanto nós Então bora lá Faltam menos de dois meses para Venom chegar aos cinemas Mas ainda há tempo para algumas novidades no elenco O ator Ron Cephas Jones, o cara gente boa da barbearia em Luke Cage Estará em Venom num personagem não revelado O cara parece ter curtido trabalhar em filmes de herói Já que no ano que vem também estará no filme do Shazam A nova temporada de Punho de Ferro chega no mês que vem E nesse pique foi revelada uma nova arte promocional Mostrando um desenho com o rosto da nova vilã da série T-Foid Mary, vivida por Alice Eve Com uma nota escrito, fique longe de Danny Rand Falta pouco, o Imortal Protetor de Kunun está voltando Pantera Negra foi um impacto tão grande na comunidade negra nos Estados Unidos e em todo o mundo Que muitos já viram o filme como forte candidato para o Oscar de 2019 Não só eles, a Marvel e a Disney vai investir pesado na campanha do filme para conseguir uma vaga na categoria de melhor filme no Oscar 2019 Kevin Feige já separou a verba para a campanha e a Disney já contratou um especialista em planejar essas campanhas Apesar do Oscar ter divulgado a nova categoria de filme popular A Marvel mantém firme que quer mesmo é a categoria de melhor filme E não um tapa-buraco para filmes simplesmente populares Você acha que o filme tem força para chegar ao Oscar? Acha que merece? Comenta aí E por hoje é isso pessoal, se curtiu as notícias já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal e ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entra no nosso grupo do Facebook E para mais notícias fique de olho no nosso site Valeu! E para mais notícias!